É gente bonita, grata e paz, acabamos de receber aqui um pacote do Mercado Livre E é aquele dronezinho que nós perdemos e agora adquirimos um outro Chegou aqui com a mesma marca, modelo E ontem eu vi um vídeo na internet de um rapaz que trabalha com drones há mais de 20 anos E ele ontem encontrou o 11º drone dele, que ele perdeu Aliás, ele já perdeu 11 drones na caminhada Eu fiquei até feliz que foi o meu primeiro E ontem ele encontrou, alguém encontrou, ele gravou um vídeo de um drone que ele perdeu há 10 anos atrás Agora a gente vai abrir esse pacote aqui para ver as especificações E colocar em prática aqueles primeiros cuidados Prontinho Aqui abrindo o pacote A mudinha está ali providenciando o rango Olha, veio até com a bolsa aqui O outro não tinha bolsa não Esse já está mais evoluído Tem uma bagzinha aqui para proteger Que maravilha Vamos ver se eu consigo abrir aqui Pronto Descolamos aqui os plásticos da sacola E aqui agora vamos Abrir aqui direitinho Fazendo com a mão A mudinha está ocupada Hoje é segunda-feira, é aquele dia de folga E a gente já lavamos hoje o pé de borracha Que estava em terra ainda da estrada de Comuruxatiba Falando em Comuruxatiba, a represa já foi inaugurada A próxima vez que formos lá agora já vamos filmar Com tudo pronto Já inaugurado lá em Comuruxatiba Estão aqui as especificações Abrindo aqui agora O jogo de hélice Cabo de conexão Isso aqui vocês não importam muito A gente quer ver É a máquina, não é isso? Está aqui Gente bonita Olha É, está aqui Foi um desse aqui que nós perdemos essa semana Mas já tem um outro aqui agora Graças a Deus Vamos dar uma olhada aqui no manual De instruções Veio com duas baterias Olha que coisa Legal aqui, duas baterias Uma nela e outra pronto Controle aqui Eu agora tenho um controle desse para vender Se quiser comprar Tem um controle aqui O que foi que aconteceu? Era para apertar esse botão aqui em cima Esse botão aqui Para ele voltar Ou então deixar que ele sozinho Ia entrar no modo de retorno E vir embora Aí eu apertei Esse daqui GPS E desconectei E o bichinho já estava com a bateria Caindo, né? E caiu Ele ser carregado Tem um carregador aqui Beleza? A gente vai ver agora As especificações Para o primeiro voo, né? Para depois A gente É Colocar Em prato Tá bom? Daqui a pouco Mais tarde Ou mais tarde Mais logo Como a gente fala em casa Mais logo, né? A gente vai É Mostrar aí O nosso primeiro voo aqui Beleza, gente bonito? Tchau, tchau E até mais tarde